Opa! Opa! Ah, moleque! O sapate, oh! Oh, oh! O que é isso? Ah, nego duro! Eu te falei! Vai, cabelo! Ah, vai! Opa! Opa! Segura! Oi! Opa! 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 Olá, meu amigo! Como ela, hein? Tchau! Opa! 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 Tem gente dobrando Tá nela meu amigo Opa Ave Maria Rapaz, a técnica foi boa Vai Tô segurando, levanta ela Você vai ter que descer Isso, aqui tá aqui na alta Aí, segura De certo, né Eu vim pra isso Eu vim pra trilha pra isso Essa aí vai virar a capa do vídeo, hein, mano Lucas Oneida Eu te falei Você veio de segunda Não é assim Lá nela mata eu morrão Ah, Paulinho Esse é nego duro Esse é nego duro Puxa que vem Cavazaki, hein Opa Quase um Cavazaki Equipe Cavazaki Tá na área, hein, galera Fabinho Brutão Juninho Brutão Agora Se o Juninho puxou a brutalidade do parente dele, Paulinho Vai subir sobrando O 222 Ele pode virar, ele pode virar Amigo duro É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando, meu amigo Agora vem Agora vem, galera 450 injetada 450 A treinarina É até que se domina Ô, Juninho Opa Opa Ô, Juninho, deixa eu te ajudar aí, mano Porque essa moto Ela tá achando que ela Mata a embreagem Tá bom, Juninho Tá bom, foi Teve bom, teve bom Parabéns Eu achei que você ia fazer uma apresentação maior Teve muito bom Teve bom, Juninho Tá Agora é que eu judei É, velho Aqui, sai daqui Esse menino já fez uma apresentação, hein Primeira Primeira? Agora, Lucas Nossa vida Esse homem é da Lagoa Seca Ô, Lucas A trilha é aqui, Lucas O quarto da volta é lá, ó Fabinho Cavajaca Rapaz Ah, Donado É isso que eu tô rolando Ah, vou jogar essa moto Que cê é doido Tá lento, hein Porra, garoto Esse aí é bruto, hein Samanta tem que ir pra baixo, gente Opa Sapatinhou Ô, ô Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá, meu amigo 18 Alinhou Não vai não Ele não vai não Em cima Quase, meu amigo Se cê conseguir levantar ela aí Cê joga ela ali, ó Juninho, as asas do vento, Juninho Não, rapaz, ela sai aí, ó Asa da liberdade Asa da liberdade Seja feliz Seja feliz Vai com Deus Ô, Fabinho, cê quer a caponela? Não, pô Ah, tá Não, pô Não, pô Não, pô Não, pô É galera, não deu pra sair fora nesse capim não Motor até tinha, mas não teve lado não Você tá doido? Agora acabou comigo hein Ah galera, o tal do Roy é o caralho Perdi o pé meu filho nesse buraco, tchau Que ejetado hein galera Viu como é que é jeta? Viu como é que é jeta? Nossa que ejetado Viu como é? Viu como é? Viu como é? Viu como é? O Paulo, você quer ir ao trabalho? Você quer trazer a minha trilha? Igual o cara da YZ? Baquei, baquei, você é bom. Eu fiquei com morrera boba, eu entrei frouxo. Não, é pior que eu fui virar para voltar, eu perdi o pé, saí rolando com moto dentro daquele capim. Você não faz ideia. Você roiou mesmo, cara. Eu fui dar uma tanque, tuxei no capim verde, a moto vrrrrr e não foi. Eu tinha motor para ir, mas ela não voltou para frente, agarrou no capim. Galera, tem um só freno lá dentro daquele mato lá, hein? Tá sofrendo aí, boy? Tô. Por quê? Eu não consegui desvio morro. E aí, você tá tentando fazer um desvio aí? Tô, mas tá bom. Que isso, mano? Se vejo o carro! Uh, cara! Tem! Ah! Wat Kentucky! Tua Sim. Tua. Tua? Tua muita barnia. E aí, v我要 de desc embora. Tiagão na 350 Quero ver, mostrar serviço, hein, galera Isso é ele que vai enguamar, hein TR400 Será que o homem tem a mão pesada? Olá, Fabinho, brutão Fabinho Cavajaca Enguamu, hein Ave Maria Rapaz, você viu isso? Não, eu achei que ele ia me arrebentar aqui, ui Vambora lá pro Brejaúba Vamos pro Brejaúba Vamos pro Brejaúba Pode ter que mudar Mas não tem suspensão pra comparaça Vamos pro Brejaúba Ah, você levou a sua Você levou a sua Eu não falei que eu ia fazer a prejantação pra você Foi boa, foi boa Vamos pro Brejaúba O homem tá brabo, hein Chegamos no Brejaúba Aqui, galera Aqui o filho chora e a mãe não vê Aquele ali é de Celina, hein Aquele veio pra trilha escorregar Vai lá, dá uma tanga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá De novo? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Vamos pro Brejaúba Vamos lá, meu amigo Vamos lá, meu amigo Vamos lá Joga aqui, ó Vem o Fabinho Fabinho Cavajaca, hein Cê tá doido? Cê tá doido? Os homens não tão brincando, não, hein? Os homens não tão brincando de subir morro, não? Ó, eu não Se quando o Fabinho subiu de novo, esse é o que eu não sei Cê vai jogar nessa pedra aí? Cê tá comendo bosta, Ed? Cê não sobe aí não, pô, cê é doido Vai ventar, fumar problema, não sei, hein Cê vai lá, que eu vou fumar daqui Cê quer de lá, né? Cê quer de lá, né? Cê quer de lá, né? Joga aqui, agora Aí eu vou rolar Já tá filmando, né? Tá na gona Então vai lá, então Põe aquele que você falou Só foi lá, e quem estava lá? Rapaz, eu cheguei lá, falei, rapaz, eu vou... Põe, tem história aqui nesse morro. Põe. Ih, você tá doido? O motor daqui é uma moto, nem é o dela não. Ô, Tio! Errou a mucada ali, hein? Vai fora, hein? Põe, esse morro tem história. Boa, Matinha! Boa! Ai, meu Deus, eu vou sair correndo, hein? Oi, ai! O Nilcinho! Oi, Nilcinho! Oi, Nilcinho! Oi, Nilcinho! Oi, Nilcinho! Oi, Nilcinho! Olá, negão! Ah, moleque! Eu quero o futebol! Eu quero o futebol! Eu quero o futebol! Aí, o moto no ground, gente! A primeira vez que ele subiu o futebol, a subida toca. A primeira vez... Ô, ô, ô! Chora, anda! Sorte também! Repente o bolo! Tem que narrar, pai! Tem que narrar o trem, pai! Tem que narrar o trem, pai! Tem que dar uma praia aqui, pai! Tem que... Vai me balando pra dar uma obrinha aí, rapaz! Uou! Ei! É um fruto! Vai! Fala assim! Vem! 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 Vem com... Sua! Vai que é! Vai! Vem mais um, vai mais um! Vem! Vai lá! Você vai dar uma bola, hein! Ih! Por isso que é estando, os últimos serão primeiro! Vai! Vai! Ô, ó? Opa! Ô, altíssimo! Subiu lá! Chibius tá um narrador muito fraco Olha lá o Zé Cuia Olha o Zé Cuia Olha Zé Cuia Não vai não! Ele não vai não! Opa! Segura! Nossa vida! Capoeira! Capoeira mata a gente tão tiquitinho Lucas Oneida! Lucas Oneida! Olha, olha Aí é bruto Aí é bruto O que é ele ali? Esse é lá do Sobreira Olha lá, olha lá Opa! Não vai não! Esse é irmão do Ronilson Ali é matador de onça Esse mata onça Pula no mato! Pula no colonhão! Pula no colonhão! Pega a moto, você perdeu a moto Você viu? Pula no colonhão! Pula no mato! Pula no mato! Pula no mato! Pula no mato! Eu sou lutador de capoeira Tem que passar o dedo na goma assim pra tirar Ah não! Sim! Mato no mato! Mato no mato! Pula no mato! Pula no mato! Não é não? Pula no mato! 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 Juninho Brutão lá galera! De novo! Ele não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Pula no mato! Fala de novo! Mais uma só! Vai lá! Ô Brutão! Vai ver o Bruto! Vai ver o Bruto! Segura ela Bruto! Segura ela Bruto! Ô Bruto! Segura a moto! Rapaz eu acelerei essa moto, não dá conta não! Mas já passou, já primeirou hein! Mata a roça aí! Mata a roça aí! Mata a roça aí! Ele não vai não hein! Ele não vai não hein! Terceira tentativa! Vai! Acabou a sítio! Ué essa moto em pressão! Essa moto está na pressão! Está na pressão! Aquele ali já morreu! A cara de lua cheia desse menino! Parece o Kiko! O Nhonho! Aquele ali é seu irmão? Vem o irmão do Leandro Belmiro! Esse é Bruto! Puxou de família! Hereditário essa parada! Opa! Puxou o equilíbrio! Vai primeirar! Vai matar a onça! Vai matar a onça! Vai fora! Vem o local de Cypher! Vai para a noça! Vai para a B.A. Vem o local de Cypriotox!"